Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar espaguete à la norma. A pasta à la norma é um prato muito tradicional na Sicília. Por lá eles curtem bastante berinjela, você pode ver que a caponata é siciliana também, e vai berinjela, então eles curtem bastante. E é muito gostoso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de berinjela, tomate pelado, manjericão, ricota, cebola, alho, sal, azeite e pimenta-do-reino. Eu vou começar a fatiar nas minhas berinjelas e vou colocá-las no escorredor com sal para escorrer o líquido. E agora eu vou cortar elas aqui em quatro. Vou separar algumas para decorar no final e vou deixar aqui do lado. E agora eu vou deixar minha berinjela aqui com sal uma meia hora. E enquanto isso eu vou preparar minha massa. Eu vou fazer um espaguete de massa fresca. E se você quiser ver a receita, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Minha berinjela já ficou meia hora aqui. Dei uma boa desidratada nela. Eu dei uma lavada, passei na água para tirar o sal. E agora eu estou dando uma secada. E agora eu vou fritar a berinjela em óleo quente. E enquanto minha berinjela está fritando, eu vou aproveitar para fazer meu molho. Então eu vou picar minha cebola e meu alho e vou dar uma dourada no azeite. Enquanto isso, já dá um like aí no vídeo. Se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. Meu alho e minhas cebolas já douraram, então agora eu vou adicionar aqui o tomate pelado. Dei uma cortada assim com a faca mesmo para diminuir o tamanho deles. Eu vou jogar aqui. E agora eu vou deixar aqui apurando meu molho por uns 15, 20 minutos. E a berinjela já dourou, então agora eu vou tirar ela e vou escorrer no papel toalha. Já deixei meu molho apurando aqui uns 20 minutos, então agora eu vou temperar com sal e pimenta do reino. Vou desligar o fogo e vou adicionar as folhas de manjericão e vou deixar elas aqui por uns 10 minutinhos. para elas liberarem todo o sabor, todo o aroma delas. E agora eu vou adicionar aqui a minha berinjela frita. Lembrando de deixar aí as rodelinhas para decorar no final. E agora eu vou colocar a minha massa para cozinhar. Enquanto isso o molho vai aqui só absorvendo os sabores e ficando delicioso. Minha massa já está pronta, então agora eu vou colocar aqui dentro do molho e vou servir. E agora para finalizar, eu vou ralar uma ricota em cima da massa. Ficou muito gostoso, o sabor da berinjela é uma delícia. E a ricota, a nossa aqui é diferente, mas ficou bem gostoso também. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Quando fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag PastaTheRow. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho